Começou nas últimas horas a venda de ingressos para as semifinais do Campeonato Carioca que será na próxima segunda-feira. A gente vai te passar aqui todas as informações pra você que tá pensando em ir ao jogo aí pra comprar seu ingresso certinho, separar o seu dinheiro. Só que antes a gente vai pedir aqui pra você se inscrever no nosso canal, deixar o sininho da notificação ativado, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece. Porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. Iniciou-se nas últimas horas as vendas para a primeira partida do Botafogo válida pelas semifinais do Campeonato Carioca na próxima segunda-feira contra o Fluminense no estádio Newton Santos. Para esse confronto, o clube colocou a venda uma carga inicial de 29.999 ingressos para os setores Leste, Inferior, Norte e Camarote, que serão os setores do Botafogo. E o Fluminense vai ficar ali na Oeste, Inferior e no setor Sul e também nos Camarote pro torcedor que quiser comprar. E dependendo da demanda, podem ser abertos também os setores Leste, Superior e Oeste, que inicialmente estarão bloqueados. Os valores dos ingressos irão variar de R$ 25 a R$ 60. Confira aqui agora com a gente os pontos e horários de venda, além de outras informações que foram divulgadas no clube. A primeira informação que é muito importante a gente ressaltar aqui é que diferente dos clássicos que aconteceram na fase de grupos, nesse jogo haverá venda de ingressos tanto online quanto nas bilheterias do estádio de Newton Santos no dia do jogo, das 10 horas da manhã até as 8h45. Nos últimos confrontos, a venda física só estava sendo de forma antecipada e não no dia do jogo, diferente dessa partida de agora. Vamos aqui especificar agora os valores. Pro torcedor do Botafogo que quiser ir pro setor Leste, Inferior, os ingressos custarão R$ 60 a meia, na verdade, desculpa, R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. Quem quiser ir pro setor Norte, tá um pouquinho mais barato, a inteira tá R$ 50 e a meia tá R$ 25. E a mesma coisa lá pro setor Oeste Inferior, que será do Fluminense, vai estar R$ 60 e R$ 30 e o setor Sul também do Fluminense estará R$ 50 e R$ 25. Os pontos de venda física serão na sexta, sábado e domingo, de 10 às 5 horas da tarde, você pode comprar na bilheteria Norte do estádio Newton Santos ou então nesses mesmos dias e horários em general severiano. No estádio Newton Santos também vai funcionar segunda-feira, na verdade, segunda-feira. Só vai poder comprar lá no estádio Newton Santos a partir das 10 horas da manhã até as 8h45, que é ali o horário do final do primeiro tempo. Torcedor do Fluminense vai poder comprar sexta, sábado e domingo também, de 10 às 5 horas, ou na Laranjeiras, ou então na bilheteria Sul do estádio Newton Santos ou então na bilheteria Oeste do estádio Newton Santos na segunda-feira. Pra você ir nesse jogo, você precisa levar a sua comprovação vacinal, ainda é obrigatório e você precisa apresentar no acesso ao estádio. Lembrando que, além de você estar em dia com a vacinação do estado do Rio de Janeiro, quem tem 50 anos ou mais precisa ter a dose de reforço obrigatoriamente, e quem tem 18 e 49 anos e já tomou a sua segunda dose há mais de quatro meses, precisa também obrigatoriamente ter a sua terceira dose no braço. E o torcedor que não tiver ou não comprovar ali na porta do estádio na hora de entrar não poderá ser abarrado. É bom a gente avisar aqui porque tem gente sendo barrada quase todos os jogos porque não tem ali a vacinação em dia. Além disso, você pode adquirir a gratuidade se você tiver direito, crianças menores de 12 anos, idosos acima de 60 e portadores de necessidades especiais. E pra você ter o acesso lá, é só você apresentar os seus documentos comprovativos na bilheteria pra você poder retirar a sua gratuidade. Enfim, rapaziada, essas aqui são as informações pra você que quer ir ao jogo, espalha aí pra galera, chama lá teu amigo pra partir, porque a gente precisa estar presente pra ajudar o Botafogo a classificar para as finais e quem sabe até, quem sabe, se não ser campeão desse carioca aí. Enfim, rapaziada, esse aqui foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Antes de fechar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixe o sininho das notificações ativados, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os Botafoguinhos que você conhece. Se passar no nosso site, você vai ter mais informações. Tem também a nossa loja do Desenvolve Negro e as nossas redes sociais. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Valeu.